Fala pessoal do canal ITEC DRONES, eu sou o Carlos, estamos aqui pessoal, mais um voo, onde será a futura estação do monotrilho 17 Campo Belo, exatamente, como vocês podem ver nas imagens, estou trazendo aqui para vocês hoje, dia 27 de novembro de 2020, exatamente 11 horas e 56 minutos. Pessoal, estou mostrando as obras do monotrilho, algumas estações vou estar mostrando, focando para vocês, aqui a estação Campo Belo, do monotrilho 17 Ouro, que vai ter uma integração com o metrô da linha 5 LILAS. Como vocês podem ver nas imagens, as obras estão paralisadas, mas esta semana, dia 26 de novembro, o metrô e a empresa Coesa fecharam o contrato de retomadas, então muito em breve as obras vão ser retomadas depois de tantas paralisações, pessoal. Esse viaduto que vocês estão vendo aí na frente, é o viaduto Campo Belo, que dá sentido à Avenida São Tomaro. E seguindo aqui embaixo, é a jornalista Roberto Marinho, onde estes carros estão descendo, é sentido Jabaquara. Mostrando para vocês, dá um giro, mostrar aqui os pontos. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, pessoal. Ative o sininho, aquelas coisas todas aí, dá um like, compartilha e vamos seguir no oceano para vocês. E embaixo aí do viaduto, é a entrada de acesso para a estação Campo Belo, LILAS, linha 5 LILAS. E aqui, ela vai ter toda essa integração que vocês estão vendo. Quem sai do metrô, vai sair por essas escadas aqui e ter acesso ao monotrilho. Olha só que bacana, pessoal. E ali, naquele ponto, vai ser ligada a passarela para a plataforma aqui do meio. O outro lado, lá como eu mostrei anterior, já tem, né, uma passarela montada já. E aqui, está guardando essa passarela que vai ligar esse lado ao outro. Bem bacana mesmo, pessoal. E sentido esses carros estão indo, é sentido Ponte Estalhada e a próxima estação, lá na frente, é Vila Cordeiro. Olha só, pessoal. Bacana mesmo. Está atualizando para vocês a situação, como que está o andamento das obras do monotrilho 17 Ouro. Quando ficar pronto aqui, vai ser de grande valor aí, um deslocamento, para quem quer seguir para vários pontos da cidade. E lá naquele ponto, aquela última, aquela estação que vocês estão vendo o vídeo, aquela ali é a vereador José Diniz. Vai dar um giro, subindo, onde essa moto está aí, né, Avenida Santo Amaro. E aqui, a estação, Campo Belo, aí embaixo do viaduto. Como vocês podem ver nas imagens, uma das linhas aí, bem moderna, essa última linha 5 lilás do metrô. Ela liga até a chaca Clabin, então, quem vier descendo, vier monotrilho para fazer baldeação, pode descer aqui e seguir para vários pontos aí da cidade. Mostrando aqui para vocês, a futura aí, estação Campo Belo do monotrilho 17. Bem bacana estar ficando essa, vai ficar essas obras quando estiverem prontas, né, pessoal. Trazer mais mobilidade para a cidade que está precisando. Hoje, os trânsitos são caóticos em vários pontos da cidade, porque está dependendo muito dessas obras. Linha 6, expansão da linha 2, monotrilho 15, monotrilho 17. Então, essas obras vão agregar muito valor aí à cidade também. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative o sininho para receber mais vídeos como esse, você que não é inscrito. Seja muito bem-vindo. E um abraço aí a todos. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Fiquem com Deus todos. Tchau. 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 Tchau.